Vem galera, começando mais um vídeo novo Rapaz, esse passarinho não é diferenciado acima do normal, viu? Eu e Piuí, viu? Olha o tempo que eu tô sem campear com ele Quando chega aqui na campeada Passarinho dá show, cara Passarinho diferenciado, né? Acima da média, acima do normal, é assim mesmo E essa cantoria Até debaixo da água, se ele cantar, o cara sabe que é ele Falou galera, acompanha, você que não é inscrito Se inscreve no canal, se bito tu quebra No Instagram também, galera Se bito tu quebra, viu? Vamos que vamos pro vídeo, não perde nada não, viu? Tamo junto Olha aí, ó Tentei pra vir pra esse passarinho não, pô Tá vendo aí? Olha o tempo que eu não andava com ele E no mato, é Não para não, pô Tá vendo? Passarinho diferenciado, pô Vem galera, quebra de novo na área Piuí, piuí, briganda Galera, quando eu sei que o meu passarinho tá bom Vou mostrar pra vocês, ó Olha lá, tá vendo? Quando ele tá assim, ó Se agarrando mesmo, se atracando mesmo Como se fosse rinchado Com solto, tá vendo? Você tem que observar, criador Quando suave tá boa, entendeu? Quando suave tá pronta Não precisa Nas primeiras campeadas Deixar O se bito Brigar demais Galera, tô vendo muito vídeo aí Que o se bito Tão correndo Os caras tão cortando em filmagem Mas Cada um faz do seu jeito, hum? Aquele dali é uma fera Esse se bito aí, ó É uma fera Mas eu não deixo, não Piuí, piuí, tava um tempão parado Piuí, piuí Tá voltando agora Entendeu, ó Olha Aquilo é uma fera pra brigar Entendeu? Olha ele cantando Olha Olha Cara Se o passarinho tá com tempo sem campear Não cole Não deixe brigar demais Dá esse cheirinho Fica perto Entendeu? Fica perto Pra que o seu Venha bater ordem Entendeu? Doido pra brigar Tá vendo? Doido Olha a cantoria do passarinho, velho Cantoria massa Deixa eu me afastar mais aqui Pera aí Olha Tá doido Tá doido pra brigar Mas ele tá pronto Entendeu? É isso aí galera O cibito tá lá Tá vendo? É isso aí galera O cibito tá ali Tá vendo? Cara Siga o passo a passo Siga o modelo que tá aí no canal Não deixe o cibito de cara brigar logo Entendeu? Veja o passo a passo Não tem erro Como você não suspender seu passarinho Entendeu? É dar aquele cheirinho O segredo É o cheirinho O cibito vai na gaiola Não deixa brigar muito não Cara Vai lá e espanta Se você ver que o solto É um cibito que briga Que cola fácil Que Não se assusta com nada Fique pertinho da gaiola Entendeu? Quando você vê que tá brigando demais Que tá se atracando demais Vai lá e espanta Deixa ele vir de novo Dá aquele Aquele cheirinho novamente Espanta de novo Entendeu galera? Não deixe brigar muito Na primeira campeada Na segunda campeada Agora da terceira por diante Aí você deixa brigar um pouquinho a mais Fazendo isso Seguindo o passo a passo Seguindo o modelo de vídeo Cara O meu cibito não tá fogoso Tá com o tempo que eu campeei com ele Você vê o vídeo dele na campeada Daqui um tempinho já Não tá 100% Quebra Não brigou muito Por quê? Porque tá mole Tá frio Não tá 100% Mas Morteu fibra O solto Tá com toda a vantagem Entendeu? Tá no território dele Tá com a fêmea dele Tá no lugar Que ele tá brigando Com o solto Tá brigando Com um monte de macho Cibito e macho Entendeu? Ao redor dele Pra dominar Pra tomar conta Do território dele Se não vem outro E toma Dá nele e toma Entendeu galera? É isso aí Tá atracado Tá atracado Tá vendo? Aqui não corta não Pegou pelo pé Prendeu ele Soltou Tá vendo? Piuí Piuí Pegou ele pelo pé Segurou Que nem aquele Sibito do Rodrigo Pega leve Segurou ele ali Entendeu? Piuí Piuí Tá batendo 100% Ótimo de novo Ó Pra isso Quando você Quando você Vê o seu Brigando Com o solto Duelando Com o solto Meu irmão Já tá Praticamente 80% Pra chegar 90% É só manter Isso aqui Manter A manobra É só manter O passo a passo Que digo É só manter O passo a passo Não tem erro Cara Pra deixar o Sibito Fogoso Esse cheirinho É o segredo Do quebra Entendeu? Olha pra aí Quer se o Sibito Assim Siga o passo a passo O Sibito Tá doido Chego até aqui Agora Vou pra aqui Se eu me afastar Ele vai colar Entendeu? Mas a minha intenção Não é essa Deixa ele brigar É só manter O passo a passo Que digo É só manter O passo a passo Não tem erro Cara Pra deixar o Sibito Fogoso Esse cheirinho É o segredo Do quebra Entendeu? Olha pra aí Quer se o Sibito Assim Siga o passo a passo O Sibito Tá doido Chego até aqui Agora Se eu me afastar Ele vai colar Entendeu? Mas a minha intenção Não é essa Deixa ele brigar É só dar esse cheirinho Cara Não tem erro não Se diga só Você que não é inscrito Deixa aquele like Compartilha Camisa top Galera Tamo junto Se inscreve Compartilha Deixa aquele like Valeu Vídeo de hoje Vídeo simples Vídeo fácil Falou galera Tamo junto Vídeo de hoje 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 Vídeo de hoje